Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago três melhores perfumes da Natura do momento. É claro que eu tenho outros, tá? Mas esses daqui são mais que eu estou usando nos últimos tempos, temos lançamento, temos um relançamento quando eu fiquei sabendo que ele ia voltar, já botei ele pra jogo pra usar, que eu amo esse perfume Bom, vamos começar com esse lançamento que é o Luna Coragem Gente, estou adorando esse perfume, ele é um chipre, com patchouli, notas cítricas, notas amadeiradas ele fica um floral mais adocicado, mais cítrico, com fundo amadeirado Gente, ai Andréa, ele é muito amadeirado? Não, ele é amadeirado na medida certa um perfume atraente, envolvente, sedutor, um perfume mulherão Gente, eu estou assim de queixo caído com esse perfume Maravigold, a embalagem dele é linda é a cara, assim, da mulher linda, da mulher guerreira poderosa, corajosa, que enfrenta aí o dia a dia Maravigold Perfume versátil, sim, acho que você consegue usar ele aí no calor, no frio, de dia, de noite amei Ótimo, espero que a Natura não tire ele do catálogo, né? Porque a Natura faz isso, né? Faz isso Outro, gente, quando eu fiquei sabendo que ele vai voltar no ciclo 18 Gente, se vocês não me acompanham, ative o sininho, se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo, tá? Que é o Essencial Palo Santo Coloque ele pra jogo, porque esse perfume, gente, ele é simplesmente divino Ele é um amadeirado também na medida certa Não é aquele amadeirado que muitas meninas não gostam Como o Woody, né? Ele tem a bergamota, ele tem o Lang Lang com marina Que deixa ele com o fundo mais adocicado Gente, ele é maravilhoso O masculino, ele é divino também Quando ele vai aparecer no ciclo 18 Vou adquirir o masculino Porque, gente, essa linha é perfeita, perfeita Vou deixar aqui abaixo também o link clicável Pra vocês conhecerem o meu espalho digital Tanto fixado nos comentários Como na descrição do vídeo aqui, tá? E cupom de desconto Sim, gente, nós temos cupom de desconto Então mesmo perfumes que voltam Lançamentos, promoções, presentes, kit Vocês colocam o meu cupom Tem mais desconto ainda Então vale muito, muito a pena comprar lá no meu espalho digital Tá tudo bonitinho aqui, tá, gente? E por último, esse aqui que também amo ele demais Demais Que é o Essencial Supreme Ó, o meu já foi mais da metade Eu ainda tenho a versão antiga dele Amo esse perfume, gente Ele é um oriental floral Ele tem pimenta rosa Ele tem a violeta Ele tem a baunilha Então pra mim ele fica bem aquele fundo adocicado A baunilha é bem presente Cheiro de mulher rica Cheiro de poder Cheiro de sedução Cheiro de tudo mais um pouco Fixa e projeta horrores Os três aqui, fixa e projeta muito bem Faz tudo muito lindo Maravilhoso, gente Então aí Um dos meus melhores perfumes da Natura do momento Agora chegou a hora da fofoca, né? Eu fofoca daqui Então fofoca daí Já quero saber Qual perfume que vocês têm aí da Natura Que é o melhor do momento Que vocês amam Enfim Conte-me tudo Não me escondem, né? Porque eu quero saber o quê? Tudo na vida de vocês, né, meu bem? Então é isso Um grande beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente